Meus amados irmãos, eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo Ao falar no nome de Jesus, veja o que aconteceu com esse bruxo, o nome dele é Gerdan O vulto saiu em retirada Meus amados irmãos, apodei no nome de Jesus Fiquem no vídeo até o final Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa Meus amados irmãos, eu quero trazer aqui um conteúdo muito importante Um bruxo chamado Gerdan, Mestre Gerdan Ele convida o pastor Luciano Martins para um debate Segundo ele, ele teria feito um trabalho para o pastor Luciano Martins Para trancar a vida do pastor Luciano Martins E dois dias antes desse debate, o pastor Luciano Martins sofreu uma batida de carro E o bruxo Gerdan, ele atribuiu isso ao trabalho dele Então chamou o pastor Luciano para um debate E ofereceu dois mil reais para o pastor Luciano Martins Mas paz, meus amados irmãos, esse pastor foi lá sozinho para esse debate E ao falar no nome de Jesus A entidade que estava com o Gerdan, com o bruxo Gerdan Saiu, correu, bateu em retirada Meus amados irmãos, eu quero mostrar aqui um pedaço da entrevista Que o pastor Luciano Martins deu ao pastor Edson Certo? Agora, antes de fazer isso, meus amados irmãos Eu estou vendo aqui que meu canal está tendo muito acesso Mas poucos inscritos Então, tenho certeza que você aí que assiste meu canal Tem muitas pessoas que assistem e não se inscreve Então, é interessante, é muito importante para o canal Que vocês se inscrevam no canal Para dar mais relevância ao canal Então, peço a vocês aí Vou esperar dois segundinhos para você se inscrever Aperta aí no sininho e aperte no botão inscreva-se Vamos lá, vou esperar dois segundinhos Ok, pessoal, vamos lá Sem mais delongas, meus amados irmãos Eu vou estar mostrando esse vídeo aqui Certo? Para vocês E depois eu dou a minha opinião Presta atenção, pessoal Se eu sou homem de Deus Se eu sou profeta de Deus Jesus vai te salvar Se eu sou homem de Deus Se eu sou profeta de Deus Jesus vai te salvar Se eu sou homem de Deus Se eu sou profeta de Deus Jesus vai te salvar Se eu sou homem de Deus Se eu sou profeta de Deus Jesus vai te salvar pastor Edson, tudo bem meu querido? como bem pastor? tudo bem graças a Deus rapaz eu assisti aquela live lá aquele debate lá com o mestre Jornal que foi aquilo pastor o Jornal me chamou no whatsapp e disse pra mim pastor é o seguinte eu quero fazer o debate contigo só que assim não pensa que tu vai botar a mão na minha cabeça porque não pode botar a mão na cabeça ele colocou algumas cláusulas que teria que acontecer pra mim poder ir no debate algumas regras já cheguei de cara o Jornal já tinha botado lá um assentamento de Exu na casa dele lá na casa do Henrique, melhor dizendo onde era o debate e eu cheguei lá sozinho o que seria esse assentamento de Exu? qual seria o objetivo dele? te atrapalhar no debate? é tipo assim o que ele tem na terreira dele é derramado sangue de animal é feito um altar para as entidades isso é o assentamento entende? então ele fez entre as entidades que ele trabalha tem uma entidade que ele digamos assim é quase que o chefe dele lá que é o Tatá Caveira entendeu? então ele fez um assentamento para essa entidade Tatá Caveira na casa do Henrique para poder canalizar as forças diabólicas ali para a casa do Henrique já que o debate ia ser feito ali aí eu chego lá na casa lá está aquele baita assentamento lá para o Exu lá entendeu? dentro lá no pátio da casa do do clone do Henrique né? e aí eu peguei entrei lá normal entendeu? aí sentei entendeu? sentei ali no sofá enquanto o Joanã estava se preparando e aí estava a esposa do Henrique e estava a esposa do Joanã entendeu? estavam todos eles lá e eu sozinho entendeu? e aí eu cheguei lá sentei lá daí o Henrique me ofereceu um copo d'água entendeu? e aí se preparou o debate entende? mas assim o que chamou a atenção que foi interessante que eu cheguei lá tranquilo cheguei sorridente e tal tudo normal e aí quando o Joanã veio pá, o Joanã já veio assim, tipo assim naquela gana sabe? já veio tipo assim vou engolir esse cara entendeu? no debate e aí ele pegou de cara assim e já olhou pro Henrique e disse aí tá aí o juiz no final profetizei uma transformação na vida dele que eu acho que é o papel de todo homem de Deus é desejar que alguém venha mudar de vida e venha sair do caminho equivocado que está entende? eu vi ele te ofereceu o dinheiro dois mil reais que segundo ele havia visto no seu vídeo que você havia batido o carro acho que dois dias antes do debate e ele validou aquilo como se fosse a magia que ele havia feito para 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 que acontecesse algo com você então ele valida aquilo falando que a magia deu certo mas ele acaba te oferecendo dois mil reais ele quis assim digamos assim sabe terminar com aquilo ali com eu pegando o dinheiro da mão dele e validando o que ele disse que tinha feito só que daí o que acontece é o youtube não mente lá no youtube tem os vídeos que o senhor reagiu entendo nos quais mostram para o que foi destinado o tal trabalho que ele fez que seria para quê? para mim ficar travado para mim ficar lerdo de raciocínio para mim não conseguir responder digamos assim as perguntas e tal fato esse que não aconteceu nem perto entendeu? então pastor na reação que eu fiz eu não sei se você observou mas eu já inicio o vídeo dizendo assim vamos observar se de fato essa magia deu certo que segundo o Anan pastor Luciano Martins iria ficar aí com o meio travado o Lelé da Cuca paralisado estagnado e eu deixei para o povo verificar se de fato isso aconteceu na minha opinião eu tento ser o máximo o máximo parcial né temos que ser imparcial principalmente em vídeos react eu não vi o senhor o senhor articulou bem foi respeitoso manteve a calma foi muito calmo né então eu não vi que aquilo deu certo então o Joanan na realidade faltou ele explicar isso aí porque aí caiu indiscreto a questão que ele falou que o senhor ia ficar meio que paralisado com Alzheimer né uma espécie de Alzheimer aí é isso através das entidades dele então foi nessa parte que o que ele fez lá no ritual dele que eu coloco o início do vídeo dele lá já fazendo os rituais dele invocando as entidades dele nessa parte atenção pessoal estou aqui com meu amigo Tom Dimas e queremos passar um recado para você presta atenção é isso aí pessoal a paz a todos eu sou o Tom Dimas e é o seguinte se hoje você precisa de uma renda extra eu vou te ajudar tá você só precisa clicar no primeiro link do comentário fixado porque eu vou te mostrar como você pode ganhar de 320 600 reais trabalhando em casa Saulo a pessoa só precisa ter um celular conectado com a internet de 30 a 40 minutos livre do dia então esse tempo livre que você tem aí ó na internet você pode estar ganhando dinheiro e assim é um trabalho 100% honesto é um trabalho 100% seguro que você pode fazer da sua casa inclusive Saulo teve uma moça que me chamou no meu whatsapp né e ela já conseguiu fazer 1.400 reais ela pegou esse dinheiro foi no supermercado e fez uma compra para o celular não somente ela mas tem outras pessoas também pessoas que vieram aqui do seu canal olha aí pessoal você não pode perder essa oportunidade olha que testemunho bonito né então veja eu como homem de Deus não posso oferecer qualquer coisa certo então Tom Dimas é 100% confiável e eu recomendo certo então o que a gente deve fazer Tom Dimas clicar no primeiro link do comentário desse vídeo me chamar no meu whatsapp para pelo menos você querer entender como funciona agora ficar passando necessidade financeira à toa ninguém merece né eu vou te ajudar mas para isso você tem que me chamar lá no meu whatsapp e vou te dar um mini curso gratuito de 4 aulas tá vai ser só vitória obrigado é só vitória meu irmão que Deus abençoe meu irmão é isso aí e vamos para o vídeo pessoal acredito que caiu meio que indiscreto e tipo assim o fato dele me dar o dinheiro é digamos assim estaria quebrando o princípio digamos punitivo das entidades que ele teria feito o trabalho para me dar a tal da lição então assim aquele incidente ali entendeu aconteceu bem antes entendeu do debate não foi dois dias antes foi bem antes entendeu só que eu postei o vídeo dias depois entendeu e aí o que ele fez ele pegou a postagem usou aquilo ali para dizer que a tal da macumba dele que não foi para aquilo ali foi para mim ficar lerdo no debate só que é aquela narrativa é a lacração entendeu e aí ficou até hoje irmão tem gente que acredita nisso aí entendeu e outra coisa se eles tivessem tanto poder assim entendeu que é o que eu quero mostrar e é para isso que eu me proponho nas minhas plataformas digitais por que que eles não me calam por que que dois anos eu estou criando conteúdo e estou batendo e não é dois anos é vinte anos que eu prego entendeu o que eu vi o que eu participei o que fizeram comigo entendeu entronizando Cristo como superior a todas essas entidades e tu acha que nunca fizeram nada para mim de macumba mas fizeram foi muita muita macumba para mim tudo que tu imagina entendeu então é meio incongruente né pastor quando o senhor diz que o senhor faz vídeos que o senhor faz conteúdos relacionado ao cutismo a quimbanda a umbanda e o candomblé então o senhor está mexendo com os sacerdotes dessas religiões então é uma incongruência qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência vai ver meio incongruente como é que o pastor está refutando alguns argumentos refutar não é intolerância tá gente entenda refutar não é sinônimo de intolerância mas o pastor está refutando e até agora o pastor está bem saudável viu pastor o senhor está saudável e eu não vi o senhor aí então não faz não tem coerência gente é questão de lógica eu só refuto eles na verdade porque se tu for ver o debate eu não estou mentindo eu não estou mentindo entendeu aquele negócio que eu falei que o Jonan é eu falei assim esse quimbandeiro aqui é reconhece que a quimbanda é do diabo o próprio Jonan falou com a boca dele entendeu é o Jonan pegou e jogou o dinheiro lá na mesa entendeu achando que eu ia pegar o dinheiro eu disse para ele não não quero dinheiro peguei disse para ele não 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 quero tá lá eu peguei empurrei o dinheiro com a mão assim entendeu até ele disse que ia comprar tudo de cesta básica ia fazer o vídeo não fez vídeo nenhum entendeu essa é a verdade não fez vídeo nenhum pode olhar lá no youtube lá não tem vídeo nenhum dele comprando cesta básica com o dinheiro tá mas tudo bem não venha o caso tá aí o que que aconteceu desliga as câmeras tá bom eu cheguei e chamei ele eu falei para o Henrique perdão Henrique essa parte do dinheiro ficou ruim isso aí ficou sabe troço assim nada a ver com o debate sabe ficou uma lacração assim sabe ficou um negócio feio daí ele disse para mim eu não posso cortar nada se o Jornal não autorizar aí o que que o Jornal fez levantou da mesa e me deixou falando sozinho e subiu lá para a casa do Henrique que é um sobrado assim uma mansão entendeu e me deixou falando sozinho virou as costas para mim e deixou falando sozinho aí eu fui até o pé da escada e chamei o Jornal desce aí vamos falar vamos conversar entendeu sobre a questão de cortar a parte do dinheiro que ficou feio ficou fora do debate não tem nada a ver entendeu a questão do do debate com a questão ali do dinheiro em si aí ele ficou lá de cima da escada não desceu entendeu e eu fiquei lá embaixo falando com ele pô irmão desce aí pô estava me tratando bem até agora e agora está fazendo show aí entendeu desce aí não sei o que aí o que acontece aí ele pegou e não desceu aí eu falei não tá bom então Henrique daí peguei e dei um abraço no Henrique entendeu na esposa dele e tal e fui embora entendeu fui embora aí ficou sabe tipo assim um clima ruim foi eu falar o nome de Jesus com autoridade ali e apontar pra ele dizer que Jesus vai te salvar eu vi irmão o vulto negro saindo do lado dele e ó fup entendeu pra fora da rua pra fora da casa uma vez eu estava discipulando ele ele sabe que é verdade isso aí tá e voou um vírus assim do armário da minha cozinha voou e caiu bem na tela do meu celular quem quer viver no engano fazendo as coisas erradas tirando a mulher do outro fazendo trabalho pra quebrar a empresa do outro fazendo trabalho pra fechar a loja do outro fazendo trabalho entendeu enfim N coisas que eu vi entendeu são pessoas que querem viver nas trevas eles não querem vir pra luz a maior de todas incongruências no tocante essa questão aí do acidente sabe por quê eu estava com meus dois filhos entendeu eu tinha ido buscar meus meninos na escola agora eu fiz a pergunta pra ele vem cá irmão essa tua entidade é esse santão evoluído e santão boa que aceita fazer trabalho colocando em periculosidade a vida de duas crianças inocentes vocês viram a entrevista do pastor ele veja que o bruxo chamou ele para um debate para um debate queria praticamente dar dois mil reais a ele pra que ele pegasse o dinheiro e ficasse ali mostrando dando glória ao bruxo para dar veracidade ao trabalho do bruxo que fez trabalho para trancar a vida dele na realidade esse bruxo ele queria dizer que o que o pastor sofreu dois dias antes que foi batida de carro teria sido o trabalho dele e no finalzinho do vídeo você vê que o bruxo e no finalzinho aí do vídeo você vê que ele confronta o bruxo dizendo que tipo de entidade você serve que coloca a vida de uma pessoa e coloca a vida de duas criancinhas em risco aí está a pergunta para a gente se fazer que tipo de entidade são essas que eles dizem que são do bem que coloca a vida do pastor e a vida dos seus filhos a vida das criancinhas em risco é para se pensar meus amados irmãos mas veja só deixa a tua opinião nos comentários Jesus salva Jesus liberta e Jesus é superior a tudo ele é o alfa o princípio o alfa o ômega o princípio e o fim ninguém está acima dele deixa a tua opinião nos comentários bem meus amados irmãos esse foi o vídeo de hoje se você gostou do vídeo dê o like inscreva-se no canal ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação eu vou lá fiquem com Deus olá pessoal cumprimento a todos com a gloriosíssima parte do Senhor o missionário Saulo Ataíde pessoal doação para o Rio Grande do Sul aqui vai mostrando aqui o missionário papel higiênico a gente tem 30 cestas básicas aqui temos aqui mais papel higiênico certo pessoal isso aqui foi a tua contribuição Rio Grande do Sul e a nossa missão principal também aqui no estado de Pernambuco a gente vai estar doando para as famílias toda honra toda glória seja dada ao nome do Senhor isso também não seria possível se não fosse a tua contribuição ao ministério Jesus Cristo Força Alfa passar a oportunidade para o missionário falar um pouquinho a respeito dessa obra vem pra cá é pra que todos vejam onde está sendo entregado onde está sendo investido a contribuição de vocês né e que Deus abençoe a todos vocês Deus abençoe ricamente grandiosamente todos vocês que vem colaborando com esse projeto Jesus Cristo Força Alfa não deixe de contribuir continue contribuindo continue contribuindo porque há necessidade de todos certo há uma necessidade muito grande de todos que vinha sendo beneficiado por esse projeto e agora aumentou de maneira muito muito séria com essa questão do Rio Grande do Sul então que vocês não deixem de contribuir e se puderem contribua mais pelo amor de Deus né vocês estão fazendo pelo reino de Deus estão fazendo pelas pessoas necessitadas e aí nós continuamos pedindo que vocês não deixem de contribuir em nome de Jesus eu reforço o nosso vice-presidente e o presidente Saulo Atair também que está aqui eu quero dizer para vocês que o sacrifício foi válido porque depois desse ponto que nós passamos agora à tarde o esforço foi realizado eu quero louvar agradeço pela vez do Saulo Atair do nosso missionário e como também na vez do presidente a minha pessoa também que estou aqui com ele até agora pela graça de Deus nós conseguimos esse esforço foi uma luta foi um embate mas o nome do Senhor foi glorificado diante de todos aqueles que estão trabalhando ali na dianteira do Mixo Mateus parabéns você é que faz parte dessa história e parabéns para aqueles que estão contribuindo e continuem a nossa força faz a diferença porque Jesus Cristo é a força alta só Jesus salva que Deus abençoe saibam cobrou eu eu não que Deus abençoe eu eu absolutely eu eu eu